O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu Foi tão bonito, foi tão lindo, foi, eu nem me lembro O que veio depois, tua voz, dizendo amor Foi tão bonito, que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez, eu me senti Nascendo outra vez e eu vou Especer de tudo, das dores de mim Não quero saber quem foi, mas sempre estou vivo Especer de tudo, das dores de mim Só quero saber do teu, nosso amor O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu E assim perdeu Foi tudo lindo, foi, foi, foi tão lindo, foi E eu nem me lembro O que veio depois, tua voz, dizendo amor, 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 amor Foi tão bonito, que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez, eu me senti Nascendo outra vez e eu vou Especer de tudo, das dores de mim Não quero saber quem foi, mas sempre estou vivo Especer de tudo, das dores de mim Só quero saber quem foi, mas sempre estou vivo Só quero saber quem foi, mas sempre estou vivo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.